Fala galera, 2023 começou a todo vapor lá no token, o rei do importado, vem mais injeções por aí, nós estávamos conversando com o desenvolvedor. Galera, like no vídeo, se inscreva no canal, nós anunciamos, finalzinho de 2022, nós falamos que este projeto estava com grandes projeções gráficas para 2023, então like no vídeo, se inscreva no canal Gênios, ativem o sininho de notificações e vocês, claro que já estão engajados aí nesta grande comunidade do token rei do importado, bora lá nos comentários deste vídeo e respondam para mim o que vocês estão achando aí de toda a expectativa em relação a 2023 e o token, o rei do importado. Deixa eu ir lá mandar um grande abraço à comunidade, não tem jeito né galera, essa comunidade está demais, podem ver acima aqui que nós estamos mergulhadíssimos neste oceano imenso de criptoativos e há meses nós vem aqui acompanhando todo o projeto do token, o rei do importado. Eu coloquei este link aí na descrição deste vídeo para vocês entrarem aqui gratuitamente e acompanhar todas as informações, ok? Lembrando que todo o conteúdo do canal Gênios é de caráter informativo e não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação. pessoal, foi destaque né, foi matéria lá no Criptonizando, tá? O link está aqui para vocês conferirem aí na íntegra, tá? Quando o rei do importado foi destaque lá no Criptonizando, bem bacana, tá pessoal? Tem também aí a listagem na X7 Exchange, pessoal, top demais o projeto e conforme aí já anunciado né, pelo desenvolvedor Márcio Magalhães, vem muito mais injeção gráfica neste ano de 2023, ok? Para quem não conhece aí a funcionalidade do projeto, deixa eu colocar aqui para vocês no site da empresa né, o rei do importado trata-se aí de uma importadora de produtos, é isso mesmo, olha só, produtos Apple, diversos produtos né, diversos aí produtos, trata-se de uma importadora lá nos Estados Unidos, aqui para o Brasil, desde 2015, este é o site da empresa, eles que aceitam cripto, olha só que bacana né, como forma de pagamento, eu estou segurando o celular né, porque eu ia falar, acabou passando aqui a informação, mas eu comprei este celular aqui neste site, na loja aí, na importadora, o token, o rei do importado, que desde 2015 atua neste segmento e no ano passado, no ano de 2022, eles tokenizaram tudo isso, está aqui o token deles, olha só que bacana, a descrição deste vídeo está recheadíssima de informação, olhem só, este é o site do token tá galera? e o propósito né, o projeto né, o projeto, a funcionalidade, vamos dizer assim, o mecanismo né, que faz essa engrenagem girar, é que a cada transação do token é gerada uma taxa, ok, uma taxa de transação, parte desta taxa é comprado produtos Apple e vendido tá, o token rei do importado, a importadora que é especializada né, em fazer esse tipo de transação, e aí o lucro, uma parte do lucro é injetado no gráfico do ativo, por isso eu comecei este vídeo falando da injeção gráfica, e 2023 começou né pessoal, deixa eu pegar a foto dele aqui, Márcio Magalhães já falou com a gente aí, que vem muito mais injeção, olhem só ele aqui, aqui né pessoal, o Instagram está bombando demais, olha só, mais de 53 mil seguidores, acompanham né, a importadora, olha só que bacana, o Márcio aqui, a família, muito legal a transparência do projeto, ele que é um desenvolvedor público né, vocês estão vendo ele aí, rede social disponibilizada, e aqui olhem só, aqui mesmo no Instagram você consegue ver né, você consegue ver todo lá o depósito, o local onde eles armazenam o produto, a importadora, você consegue conhecer toda a estrutura, tá, tem o canal no YouTube também, tem Facebook, tem Twitter, tem o grupo lá que eu mostrei para vocês do Telegram, ou seja, o projeto está bem transparente, está com grandes projeções aí, para 2023, graficamente falando, ok, então grandes projeções aí para 2023, graficamente falando. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, voltaremos com mais informações do token, o rei do importado, aqui no canal Gênesis, galera.